Ele fala da história dos impostos. Porque ele começa falando do Robin Hood. Ele fala assim, o meu pai rico não considerava o Robin Hood um herói. Considerava ele um trapaceiro por essa história de roubar dos ricos e dar pros pobres. O meu ponto de vista, observando a visão que ele tem do Robin Hood, eu concordo. Só que o Robin Hood, ele não roubava dos ricos pra dar pros pobres. Ele tirava o dinheiro que foi recolhido por impostos, pela coroa britânica, pra devolver pra aqueles que tinham sido lesados. Então ele tirava do governo pra dar de volta pras pessoas. Ele era um herói libertário. Ele roubou de quem roubou e pra dar de quem roubar. Exatamente, exatamente. Chegamos nesse ponto, então. Mas o ponto que ele fala aqui é o seguinte. Essa visão de que tem que tirar dos ricos pra dar pros pobres é uma visão ruim. Porque graças a isso, criaram o imposto de renda. E ele cita ipsi literas as histórias que eu conto. Não existia imposto de renda até as guerras napoleônicas. E aí, com as guerras, os ingleses precisando de se financiar falaram poxa, Napoleão tá dominando a Europa toda, botou um bloqueio continental contra a gente, precisamos de fonte de receita. Aí o primeiro-ministro inglês, Sir William Pitt, parente seu. Sir William Pitt, ou jovem, ou o novo, né? E tinha que ser jovem pra fazer essa bosta. Se fosse velho, não teria criado o imposto. O jovem tem que acabar, é o que eu sempre digo. Ele foi lá e criou um imposto temporário, de apenas 10%, para tributar apenas os mais ricos. Assim surgiu o imposto de renda. E aí, como que esse negócio se tornou obrigatório? Depois que o governo sentiu o gosto de sangue na boca, ele queria mais. E aí começaram a jogar os pobres e a classe média contra os ricos, falando, não, o imposto é só sobre os ricos, só sobre os ricos. Mas quando você tenta tributar o rico, o rico não se deixa ser tributado. Ele dá um jeito de impedir aquilo. Cria uma sociedade anônima, contrata exército de advogado, contrata contadores. Então ele acaba se blindando. Abre uma sede num paraíso fiscal. Exato, ele acaba se blindando disso. O que acontece? O governo vê a arrecadação que era maior caindo e começa a falar, e se a gente parar de tributar só os ricos e começar a pegar a classe média e, eventualmente, até o pobre? Que é o que acontece hoje. No Brasil, se você ganha um pouco menos de dois salários mínimos, parabéns, você paga imposto de renda de 7,5%. Além do que você paga em cima de cada consumo que você faz, porque você consome muito mais. Pois é. Porque quase tudo que você ganha é em produtos. Você vai ter que consumir produtos. Uma frase muito interessante, que foi colocada por um outro membro do parlamento quando o William Pitt fez essa besteira, que era o Sir John Sinclair. Ele falou, se nos impuserem esse imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Enquanto durar a guerra, isso não será possível, né? Está em guerra. E se na paz esse acréscimo às rendas públicas for julgado indispensável? Agora nos pedem, com grande moderação, apenas um décimo de nossas rendas. Mas o que impedirá de, no futuro, exigirem um quinto ou mesmo um terço, que é o que acontece hoje aqui no Brasil, faz-se mistério ainda observar que essa lei será pretexto para uma infinidade de exigências altamente vexatórias. Ou seja, hoje a gente trabalha cinco meses por ano para pagar imposto, no final das contas. E todo ano a gente é obrigado a preencher uma declaração onde simplesmente o governo vai saber mais da sua vida financeira do que o seu cônjuge. Porque a Malu não quer saber todos os detalhes. Ela quer saber, e aí? Está crescendo o patrimônio? Não está crescendo? Como é que está? Ela não quer o detalhezinho de tudo. E o governo quer todos os detalhes. E o mais legal é que o governo quer todos os detalhes. Aí você fala, não sei todos os detalhes. Aí ele fala, mas você deveria saber. Aí você fala, mas eu não sei, mas então eu vou te lascar. Ele sabe que eu estou errado. Me ajuda a saber por que eu estou errado. E ele não sabe te ajudar. Ele fala, eu sei que você tem isso. Eu sei que é mais. Mas quanto? Por que? Não sabe também. Eu sei que você tem isso.